Música Presidente da República, Zuzeram Zorta, sexta-nãe, lhe o seu decreto Presidente da República, número Lima Nulores em Siá, Bararimruá Rua Nulores em Tolo, publicou na lista a composição Membro-Governo da Siá, Ramutu Knainhat Nulores em Rito e a Jornal da República, já foi em cima a lista a seu primeiro-ministro indigitado e a quinta-semana Membro-Governo da Inhat Nulores em Rito composto a seu ministro na Ingrua Nulu Vice-Ministro na Insanulores em Tua no secretário-estado, Ramutu Knainhat Nulores em Lima no membro-Governo da Sianemós lá os mais russi deit coligação partidos nerte no PD, mais bebalo russi independente Governo da Siané, líderes de Cairala Sanano Guzmão no dar primeiro-ministro no vice-primeiro-ministro na Ingrua Makanesan Francisco Calboadilei no Mariano Asaname Sabino No tirazenda, primeiro-ministro no membro-governo da Sia Hirakme se simu posse russi-sefe-estado e a sábado Tukuhat Lorocraik Semana e a recinto Palácio Presidencial Bairro-Petem Agostinho da Costa Tukuhat Jemen Tukuhat Jemen Tukuhat Jemen Tukuhat Jemen Tukuhat Jemen